Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus, espero que com vocês também esteja. O meu nome é Irianas Loboda e meu canal é Desboboda. Sejam todos muito bem-vindos. Para vocês que estão passando aí agora, aproveita essa oportunidade aí, faz a sua inscrição, deixa o seu joinha, ativa o sininho das notificações e deixa aí uma mensagem positiva, para que eu possa estar se visitando também. Bom gente, hoje eu estou trazendo aqui para o canal um vídeo um pouco diferente, né? Eu estou indo na loja Riachuel, lá no shopping, e vou gravar aí para vocês o shopping daqui de Sorocaba, da cidade onde eu moro. É um shopping muito bonito. Estou indo aqui com o meu marido, o meu irmão. Dá um oi aí. Eu vou lá, pessoal, porque eu ouvi falar que está tendo umas promoções de pijamas, e eu vou lá para estar vendo esses pijaminhas, se está mesmo barato, se vai dar para comprar, porque o meu filho pediu um e o meu netinho também. Então, eu estou indo lá para dar uma olhada. Eu vou aproveitar e gravar para vocês, conhecer um pouco aí desse shopping. Um outro lado do shopping é shopping... Como que é mesmo? É shopping cidade. Ele foi inaugurado assim... Não tem muito tempo aqui na cidade de Sorocaba, né, Rog? Tem mais ou menos uns 5 anos que ele foi inaugurado. É um shopping lindo, muito lindo. Aí, se der, eu dou uma gravadinha lá, venho lá para mostrar aí para vocês, tá bom? E vou estar mostrando aí o trajeto um pouco aí da cidade aqui de Sorocaba aí para vocês conhecerem. Vamos lá então, pessoal. Vamos lá. Tchau. 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 Olha, gente, aqui é o shopping Cidade. Esse shopping, ele tem duas entradas, depois eu vou ver se eu consigo gravar outra entrada também, pra vocês verem como é lindo. Aqui é o estacionamento, ó, bem grande o estacionamento, tem bastante árvore, aí tudo que eu gosto, muita árvore, deixa eu ver, bem grande aqui, olha, gente, aqui é a entrada do shopping, ali tá ele no marido lá na frente, ó, que lindo aqui, ó. Bem grande, tem várias lojas aqui. Vamos lá. Hoje é domingo à tarde, mas como vocês estão vendo aí, né, tá bem vazio por causa da restrição. Então, tem uma certa quantidade de pessoas que pode tá entrando aqui dentro, né, todos tomando os devidos cuidados, usando máscaras, álcool gel nas mãos e a permanência nas lojas também tem, é por uma certa quantidade de pessoas, né, então é uma coisa assim que não tá normal, né, como todo mundo sabe aí por causa da pandemia, né. Eu mesma só tô vendo aqui por causa dos pijamas, que eu quero ver se realmente estou na promoção, mas assim não dá pra gente demorar muito aqui dentro, sabe, a gente tem que fazer assim um passeio, não é bem um passeio, né. É uma saída assim um pouco rápido. Olha só, só pra vocês conhecerem esse shopping, ele é muito lindo. aqui nós estamos no piso de cima e ele tem três andares. Esse aqui é o piso de baixo, o ferro e nós estamos no piso do meio. E essa daqui é a loja Riachuelo, vou tá entrando lá dentro lá pra dar uma olhada. Bom gente, aqui estamos dentro da loja Riachuelo, né, eu fui perguntar primeiro se a gente pode gravar esse vídeo, né, o moço falou que pode. Então, vou gravar aqui algumas coisas pra você, é uma loja bem grande também, bem bonita, tem bastante variedades, eu vou na sessão infantil pra dar uma olhada lá nos pijamas, não vou me demorar muito aqui dentro. Vamos lá então. Bem bonita essa loja. Bem bonita essa loja. Bom gente, cheguei aqui na sessão dos pijamas, e é esse o pijaminha que o meu netinho tá querendo. mais o preço, não consegui achar ainda o preço aqui não. Vê se você consegue ver aí o preço. ele tá querendo desse do Homem-Aranha. E é engraçado que esse pijama aí, ó, é lindo. Ele é aveludado, olha que coisa linda. Aí tem até a pantufinha também, ó, aí tem a pantufa, ou a botinha. Olha que graça. Aí dá pra fazer o conjuntinho. Eu queria ver o preço desse daqui, né, mas eu não consegui achar ainda. Tem esse outro modelinho aqui, ó. Esse aqui é o macacão do Super Mario. Lindo também, né, mas o que o meu netinho quer é esse daqui, ó. Meu marido aqui tá ajudando a escolher. Ah, achou aqui o preço. Ah, 99,90. 100 reais. Não tá muito barato, não. Mas é um produto, assim, muito bom, né. Bem quentinho mesmo. Agora eu vou escolher... Agora eu vou escolher aqui o tamanho dele. E depois eu vou ver o do meu filho também. Bom, gente, agora nós vamos subir aqui na parte de cima do shopping, que é a terceira parte. Esse daqui é o terceiro andar, né. Olha, gente, só pra vocês verem como que tá tudo vazio aqui em cima. Olha só. Aqui é a praça de alimentação. E em época normal, né, sem pandemia, isso daqui fica lotado. Cheio de gente. Mas por conta da pandemia tá assim, né. Tá desse jeito, ó. Então é só pra vocês conhecerem mesmo no shopping. Aqui são os restaurantes. Eu gosto muito desse shopping. Eu gosto de vir aqui com a minha família. Mas agora, nesse momento, a gente não pode, né. Tem que evitar ao máximo sair de casa. Tudo vazio. Não tem ninguém. Ai, dá uma tristeza, né, de ver essa situação. A gente tem que pedir muito a Deus pra que tudo isso passe o mais rápido possível. Que a nossa vida vá voltando aí ao normal, né, gente. Porque não tá fácil passar por essa pandemia assim. Olha só. Olha que bonito, gente. Olha lá a frente é onde tem os cinemas. Também tá tudo fechado. Não tem nada aberto. Nossa, tudo fechado, né, Rob? Aqui fora fica um jardim. Também tá fechado. A gente nem pode vir. Tá fechado também, ó. É. Vamos descer. Agora eu vou passar na Renner pra ver se eu acho o pijama do meu filho. Porque eu não achei na Riachuelo. E depois nós vamos embora. Porque não tem muito, não, o que ficar fazendo aqui, gente. Tem que voltar pra casa mesmo. Tá tudo vazio. Tá tudo vazio. O pijama infantil juvenil? Infantil juvenil. Deixa eu dar uma olhadinha pra você, ok? O moço vai me atender aqui. Não, tá ligado lá. Não, tá ligado lá. Não, tá ligado aqui em Cirocava nem no site. Não, meu Deus. Só se eu levar o... Esse aqui é o M. Esse aqui é o M. Grandão, né, Rob? Não sei. Mas ele usa bem. Pelo menos ele usa bem. Ele é magrinho? Ele é. Ele é. Ele é magrinho. Ele é magrinho. ��ória. Ele é a pessoa que sente. Ele está gritando me. O maior marido. Ele é A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL